Encontramos? Ah, moleque! Encontramos aí nossa primeira partida. Ah, mentira! Olha quanta de... quem a gente tá jogando contra o Canister! Vou trollar demais! Eu vou trollar muito. Pior que essa mão tá horrorosa. Eu vou me ligar. Nossa, eu vou trollar muito ele. Caralho! Ah! Arena, maldito! Aí eu vou manter seis, né? Nossa. Caralho, Caio contra o Canister. Your goal. Olha aí, galera! Ao vivaço! Será que ele tá mutado? Nossa, será que é um Monohead? Monohead vs Monoblue? Ah, Monohead cansado desse jeito eu fico até feliz, né? Ah, manda pra ele assim, ó. Your goal. Mano, pelo amor de Deus, velho. Temos aqui nada mais, nada menos do que Canister, velho. Pra quem não sabe quem é o Canister, ele é o Piotr Glogowski. Piotr Glogowski. Piotr Glogowski. Piotr Glogowski. Tudo ok, Oxi. Caralho, Monohead Inventions, velho. Caralho, a taça já é bicho Já é bicho Olha só, esse envolvimento que é maravilhoso Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ficar vivo Pelo menos a taça agora vai bloquear tudo, né? Ó o boi! Descarta tudo Eita, será que é reanimator e ele tá, como é que fala, zicado? Caralho, se eu ganhar uma partida do Kyoto Go Ghost que eu vou ficar muito grandão, velho Não é, monohead Ah, ele faz o dragão na raça, né? E aí, gente? Ai, Deus Ah, deve ser o... Ah, deve ser o Púrfuro Com certeza Com certeza é o Púrfuro Vamos bater Tem alcance? Não tem alcance, a gente bate E aí eu vou lançar um segredo dos afogados Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Ai, jogou muito Meu Deus, eu tô jogando contra o Kannister, velho Monohead contra Monobull Olha que loucura Olha que loucura Aí eu não tô gostando, não Ok Aí eu não gostei, não, Kannister Tá que pariu Vou perder minha taça Tururu Vou bater com tudo Vou devolver esse malucão pra mão dele Vou mimilar Por meio que eu tô mimilando muito pouco, né? Nossa Ok Lá, 4 de vida Estamos na merdinha, né, time? Estamos na merdinha Porque Beleza, posso fazer a coruja Acho que nós perdemos só pra sua partida, hein? Jura? Jura? Ah, sério, jogador Eu acho que perdemos Ah, vamos lá É que é muito agressivo dele, né? Sem ataques Aí volta Tá de boa Achamos zero E aí? E aí? Turfuro Parabéns Ok Bom jogo É só isso que a gente pode fazer, né? Caralho Jogou E morreu Muito obrigado Muito obrigado, Kellister Por ter me atropelado Me atropelado Ao vivo No meu canal Enquanto eu gravava Pro meu YouTube Muito obrigado Queria mostrar o quanto o meu deck era legal Eu acabei mostrando o quanto o Monohead É bizarro Que era essa lista Vamos tentar jogar mais uma Vamos lá Vamos pra mais uma partida agora Não! De novo não! Que merda! Será que vai ser a revanche? Ou será que eu vou apanhar pra ele duas vezes? Ah, mano Não acredito, cara Que eu peguei ele de novo, velho Meu Deus Ontem eu peguei o Caparrós Três vezes seguidas Quase seguidas Na live Ah, mano Ah, mano Ah, isso é muito vacilo, velho Ele vai começar Ah, puff Trocou de deck Isso é bom? Não sei Eu sei que ele trocou de deck E eu tô com a mesma bosta Ah, velho Caraca Que bagulho triste, velho Acho que eu podia fazer Esse oracle de tá Iiii Zicou Zicou, zicou, zicou Zicou, zicou Zicou, zicou, zicou Vamos ganhar a revanchinha Peraí, não vamos Acho que não vamos não, hein Tá bom Pelo menos o terreno Não vai ser problema dessa vez Vamos lá Vamos dar essa revanche no canister, moleque Vamos, moleque Revanche no canister, carai Ai, Jesus amado Então para de jogar com deck agro, canister Será que é um bunt? E ele tá Vixi Será que é um deck de encantamentos? Nossa, mano Eu tava querendo muito montar um deck de encantamentos Nesse estilo aí Isso dá vigilância, né? Uh Acho que eu vou mamar agora, hein? Se bem que inundação de lágrimas Pode me salvar, velho Vamos lá Agora ele vai transformar o druida do paraíso no exódia, né, velho? Provavelmente Tá, beleza Nossa, eu quero muito jogar com deck Ah, que droga Quero muito jogar com deck desse estilo, cara Talvez eu monte esse deck aí pra também gravar um vídeo pra vocês Eu acho que vai ser um deck que vai Vai ter uma certa Um certo potencial Por quê? Porque eu acho que vai ser um dos decks mais baratos Tá, ok Eu acho que vai ser um dos decks mais baratos É, o cara tem Vai comprar muita carta, né? Tipo, é muita vantagem Muito card advantage Eu acho que esse daqui vai ser um dos decks mais baratos pra gente Opa Aí tá se matando todo, né? Pra gente poder montar no começo dessa temporada do Magic Arena O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o caloteiro Eu vou pressionar ele também, né? Tá Ah Ah É ruim aqui que eu não consigo nem fazer o gadget pra Eu vou bater com os dois O grande problema aqui é Eu esperava muito, muito mesmo Consegui devolver as paradas pra mão agora Se ele conseguir fazer uma jogada absurda agora aí Que 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 ele conseguir dar 16 de dão na gente Vai ser bizarro, né? Ok Tá nos mal Aí eu consigo fazer isso aqui, ó Vamos similar, amigos Isso aqui é self-meal o nome Isso aqui podia ser instantânea, né? Não O que que eu fiz? Ah, tá Eita 35 Mas eu não sei Eu acho que não vai dar tempo da gente ganhar de mil esse jogo, não Nossa Vai ganhar voar? Não 7 9 Ai, Jesus Tá O importante é não ganhar voar O importante é não dar 16 de dano Vamos ver se ele vai dar 16 de dano Aqui eu só tenho 6 pra dar na volta, né? Não consigo dar 7 Nossa, vai brigar com o bicho meu Ok Ok Beleza Vai dar 10 de dano aqui? Vamos a 6 de vida? Ele Não sei por que que ele bateu lá Pra ser bem sincero Bateu 10 Eu vou tomar Não tem por que não tomar Ok O que que eu vou fazer agora? Eita Eu não posso Vou fazer assim, ó Ó, ó Vamos lá Tem que dar tudo certo Tem que dar tudo certo Eu tenho quantas, mano? 4, 5, 6, 7 Então eu consigo fazer a guardadora Apagar aqui Concluir Mimilar todinho Mimilar todinho Tuf, tuf E aí, ó Avançar Dá aquela porradinha de leve aqui, ó Pra ele ir a 4 de vida E aí, amigos Crimear River E agora, particularmente, não sei quem eu volto pra mesa Estamos com 30 A gente milou muito pouco, né Tá, o que que a gente devolve agora? Acho que eu vou devolver a taça Ou o Jace, né Ou o Jace Não, acho que é a taça Ai, caraca Agora eu não sei Não, velho Acho que é a taça Fala que a gente não tem criatura A gente não tem criatura pra ficar brincando a gente, né Acho que é a taça, velho Acho que a taça aqui é melhor Poderia botar o Jace também, né De taça É isso Taça Podia ter colocado caloteiro também, né É, podia Mas acho que eu consigo fazer a devoção Da taça agora Acho não, tenho certeza Olha lá Ele vai ter que baixar esse bicho Vai baixar outro bicho Vai baixar mais um bicho Esse bicho faz o que mesmo? É dar Aquela que você ganha Proteção Ah, proteção, é Então ele pode dar proteção pra taça Tá Olha aí, hein Ahn Meu Deus Que jogo bizarro Vinte e nove cartas no baralho Vinte e nove cartas no baralho Eu preciso continuar botando pressão Tá Eu preciso ficar com duas em pé aqui Eu consigo botar O segredo Cara, então Eu não quero ganhar na porrada Eu quero ganhar Eu quero ganhar no No Selfie mil, amigos É isso Ganhar na porrada Não vai ter graça Ganhar na porrada Não vai ter graça A gente tem que ganhar no Selfie mil Ai meu Deus A taça não é bicho ainda Como é que eu vou bloquear o bagulho Que vai vir Eu vou perder Eu vou perder Dezessete Três Eu vou perder Ai Jesus Eu tenho grandes chances De perder na volta Todas as chances De perder na volta Eu vou perder na volta Caguei Caguei Eu podia ter ganho Eu podia Mas eu acho horroroso Ganhar No baralho De selfie mil Ganhar de De porrada Isso é muito errado Muito errado Treze cartas no baralho Se eu não me matar agora Eu ganho na volta Ou não Ok Ele vai me ganhar Porque ele sabe Que eu tenho o caloteiro Que é a única coisa Que pode dar Pode dar bigode nele Ok Ok Só isso não me ganha Eu acho Só isso não me ganha Porque eu devolvo Isso aqui pra tua mão Porque nem tudo Que reluz é ouro Né amigo Ok 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 Acho que eu perdi De qualquer jeito Ah Tá Agora eu vou ter que escolher Permanente Essa aqui né A criatura O encantamento Ganha proteção Que bosta Ele provavelmente Ele provavelmente vai dar Proteção pro encantamento É amigos Poderíamos ter ganhado Esse jogo Poderíamos Ganhamos Não ganhamos Mas é a vida É a vida Se a gente tivesse colocado A menina que ataca Por cima Provavelmente Mas esse deck Mas esse deck É um deck É muito promissor Pra galera Que quer investir pouco E começar No arena Principalmente Pra galera Que vai estar Começando agora Eu vou mandar O Yorgon Pra ele Né irmão Porra Yorgon Ops Miau Morreu Faleceu Que cuzão Eu ia falar Que se não atacasse Era o Milde Mas não é o Milde É o Canister Perdi mais uma partida Pra ele 2x0 E é isso Esse vídeo Está sendo produzido Com o apoio Dos padrinhos E madrinhas Do canal Apoie o canal Também Ajude-nos A trazer Um conteúdo Cada vez Melhor Para a comunidade De Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe Diversas recompensas Confira Todos os detalhes Em www.padrim.com.br Barra Diário Planinalta Apoie o